Raposeu, olha no espelho. Sabe o que eu vejo? Dia 2 de novembro. O quê? Um espetáculo incrível e maravilhoso de uma beleza extraordinária. E você vai estar comigo. Brincadeirinha, querida. Mamãe, onde? No SIC, com duas sessões. Às 17h20. Ah, vai ser o melhor presente de aniversário. Todo mundo lá fora. Você quer ir lá fora?